Olá pessoal, olá a todos. Depois tenho para aqui mais umas máximas filosóficas para partilhar com vocês. Escritas já há muitos anos e numa altura em que as coisas eram bem diferentes do que agora, para pior. E então aproveitei para ter alguma criatividade e escrevi mais umas coisas filosóficas. Ora bem, aqui vai. Pessimismo puro, cru e duro, aqui vai primeiro. Há coisas que simplesmente não deviam acontecer. Uma delas é nascer. Pois é uma coisa que não é muito bonita de ouvir, mas que às vezes uma pessoa se sentiu possivelmente na vida. E às vezes pode sentir na vida desse tipo de coisa. A vida sem amor é como o mar sem água ou a floresta sem árvores. Há coisas que não podem existir uma sem a outra. Já nada construo para ser melhor. Só o faço para me sentir melhor. O amor e a felicidade nasceram no mesmo dia. Eu devia estar a dormir nesse dia. Nasci para sofrer no mundo de ódio, caminhando por entre um mundo destruído, construído sobre aquilo que todos desprezam. Continuo à procura de uma luz ao fundo do túnel. Como encontrar amor no mundo assim? Há uma célebre frase que diz Eu valho porque me amam. Se não me amam, como posso eu ter valor? Todos morremos lentamente, mas a solidão acelera o processo da morte. O ódio não é a resposta contrária ao amor. É o resultado da falta de amor. A solidão destrói, o amor constrói. Ou como eu queria construir. Quem é o mais solitário? É aquele que não tem nada e nada tem. Aquele que tudo procura e nada encontra. Vazio não é aquele que não o sente. É aquele a quem não deixam sentir. Pois, há máximas filosóficas, mas reflexões sobre a vida, a morte, o amor, a felicidade, a tristeza, os opostos. E, felizmente, a resposta está aqui. Aqui está a minha resposta. A minha grande busca, incessante. Para si, incessante. E, muita gente passou e passa ainda por esse processo de busca. Busca do amor, da felicidade e da motivação pessoal e de tudo isso. Pois, eu encontrei aqui, aqui e nos meus idiomas, na minha forma de ser, em tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu represento hoje em dia como pessoa. E, gostava de partilhar estas coisas com vocês, pois o meu canal é sobre línguas, filosofia e filosofia das línguas. E isto é pura filosofia. Então, espero que vocês gostem das minhas máximas. E até já, pessoal.